Chamando uma ambulância no centro do cruzamento, os lembram de depressa! Uma ambulância, rápido! Mande uma ambulância no local do acidente! Aaaaaaah! Ah, meu amor de Deus! O que foi? O que foi? Cala a boca, vamo! Eu tô enjoado de pílula! AAAAAAAA! Não acha que seria melhor não ainda só mensurar esse enrolar no que? É que você me assustou com esse... Palvran. Ai, papai! O que aconteceu? Não interessa pra você palhaço. Mas todo dia, dia... Um momentinho, um momentinho... Sem meu pescar, devia ser o primeiro lugar. Pois devia tomar o fio, porco! Vamos, meu tesouro! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! GENTALHA! GENTALHA! Cuidado, queridos! E agora? Tem ambulância e depois é... Foi sem querer querendo! É mentira! Eu sou bem macho! Eu? Ahрам... Tão grandona e brincando com cê파� Feliz navidad! Oi! Desculpa! stakeholders A gente tem que continuar discutindo VEM-A-PÔ-R-R-A-C-A-H-E-S Escuta aqui! AUL-A-V-A-VA-VA-GA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A.. Eita porra! Eu quero a minha mãe! Você sabe o que pode acontecer a uma pessoa se pisar numa caixa de banana? Você está vendo? Isto é o que pode acontecer. Ai, mamãe! Por não prestar atenção por onde for os pés, ele vai... Tê, 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 tê.